Uma expectativa boa, né, cara? A gente sabe da importância do jogo, né, de ter um bom resultado. A gente está trabalhando bem durante a semana para eliminar os nossos erros no jogo e, se possível, colocar a bola no fundo das redes e sair com a vitória que vai ser muito importante no decorrer do campeonato. Você está sentindo uma certa pressão para o resultado de domingo ser positivo? Cara, eu não digo uma pressão, né, porque os jogadores de futebol a gente tem uma pressão diária, né, mas é claro que o torcedor cobra, a comissão cobra, então a gente tem que, no domingo, fazer um bom jogo para sair com a vitória.